A polícia realizou uma operação do tático móvel para averiguação de denúncias que apontava que um rapaz de 18 anos, ele era autor de tráfico no bairro Nossa Senhora Aparecida. Ao chegar no local, uma pessoa saiu correndo e conseguiu fugir. Próximo ao local, os militares narram na ocorrência que encontraram num barraco, né, com as portas e janelas abertas. Dentro foram encontrados, é tudo isso que aparece na mesa aí, ó, um revólver calibre .38, munições, uma porção e 177 pinos de cocaína, 30 pedras de crack, 4 pés de maconha, além de barras e tabletes da mesma droga. Ó, tinha até radiocomunicador também, né, balança, chamada balança de precisão, e sacola de pinos vazias, né, é, vazios lá. É, até o momento ninguém foi preso. A polícia recolheu esse tanto de coisa aí, né, é. Gente do céu. É, é droga pra todo lado, né.